Olhar você e não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Não, não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sentir Você Saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Não, não, não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sem sentir Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já vencei Ou até mesmo Por声 Que intenso É porque eu não quero que nada Esses Querer As cores Que intenso É hoje Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri